Música Está começando o Antenados para Todo o Brasil, parte 2 do debate que nós iniciamos ontem, falando sobre a literalidade dos eventos bíblicos. Ou seja, André, aquilo que está descrito na Bíblia, é verdade? A gente falou ontem sobre a criação. Foram dias ou foram períodos? Nós falamos um pouco sobre isso. Falamos sobre Adão e Eva, o Jardim do Éden, são personagens alegóricos para se passar algum tipo de ensinamento? Ou de fato, é homem, carne e osso, mulher, e nós viemos dele e foram os pais de tudo? Nós debatemos um pouco sobre isso também e falamos um pouco sobre a busca da comprovação científica da nossa fé. Quais são os limites e cuidados que nós temos que ter com isso? Continuando ainda com os mesmos convidados, recebo aquele que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca. Renato César, meu amigo, bem-vindo mais um dia. Muito obrigado e muito bom estar aqui novamente com os irmãos. E vamos continuar, temos muito a falar. Obrigado também por receber ele, que é pastor, membro da Assembleia de Deus em Madureira. Ele é palestrante sobre escatologia, pastor Dinaldo Carvalho. Mais uma vez, pastor, obrigado. Muito obrigado, André. É uma alegria estar aqui novamente nesta casa, não é? Buscando no Espírito Santo abençoar a tua vida. E também ele, que é pastor e também é mestre em Teologia, licenciado em Filosofia e comentarista da Bíblia Apologética. Pastor Hilton Bezerra. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Ok, André. Muito bom mais uma vez estar aqui. Conhecer aqui pessoalmente o pastor Edinaldo, o pastor Renato. Está aqui com você de novo. Deus abençoe cada telespectador. É um prazer. Gente, vamos continuar interagindo aí no Facebook, Ailton Bezerra ou O Que a Bíblia Diz. E também, pastor, está com um livro aqui que saiu, está novinho, Jesus, o maior empreendedor da história. Deixa eu mostrar nessa câmera bem aqui. Olha só um pouquinho mais uma vez. O empreendedor da história é muito legal, André, porque ele sai de cena, ele monta uma equipe, sai de cena e diz para eles, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Ele morreu, ele saiu da história, o seu negócio não parou, a sua igreja não fechou, o livro que ele não escreveu é o mais vendido e o seu nome nunca foi esquecido. Verdade. Olha lá, você pode participar pelo WhatsApp, DDD 21 98079 2961, vou tentar correr que a gente tem muita coisa a falar sobre as questões da literalidade da Bíblia. Deixa eu levantar aqui uma questão que veio do telespectador que falou o seguinte, André, deixa eu ver aqui. Será que homens que escreveram a Bíblia foram usados para escrever, não usaram de sua própria linguagem corrente para facilitar o entendimento? E por causa disso, alguns eventos têm, sim, o uso de alegoria, figuras de linguagem e outras coisas mais, e isso nos dá um entendimento errado? Até que ponto esse tipo de intervenção humana das pessoas que escreveram também pode modificar como nós entendemos a literalidade bíblica? Sim, ontem nós, eu citei na nossa conversa, um filósofo judeu chamado Maimondes, onde ele diz que Deus fala na língua dos homens para que os homens compreendam. Se Deus quer se fazer compreendido, ele precisa usar um método que a transmissão chegue até mim e eu consiga discernir o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo me inspirar, me corresponder. E o que acontece com a estrutura da literatura bíblica, de todos os estilos literários que compõem a Bíblia, são estilos literários que são passíveis de compreensão. Então, quando a gente entra no universo, na mentalidade dos receptores da Bíblia, daqueles que entendem a Bíblia, aqueles que foram os primeiros leitores, os primeiros a receber a informação, principalmente através da cultura judaica, da cultura grega, da cultura hebraica, você consegue começar a decifrar toda essa barreira cultural que a Bíblia tem. Porque a Bíblia tem uma barreira cultural. As traduções, elas são o primeiro passo para romper com essas barreiras. Mas existem outras que são culturais e que só quando você entra dentro daquele universo é que você compreende. É só você botar um exemplo simples. O que é mais importante, o que é mais belo para você? Um cavalo ou um jumento? O que é mais precioso para você? Um cavalo ou um jumento? Obviamente, nós vamos observar o cavalo como um animal mais formoso. Você vai encontrar na literatura bíblica o jumento sendo muito mais precioso que o cavalo. Por exemplo, os reis de Israel entravam sentados num jumento, não num cavalo. A visão que eles tinham, o olhar que eles tinham era esse. Você vai encontrar em Cântico dos Cânticos a mulher sendo comparada com uma égua. Se eu fizer isso hoje na minha cultura, eu vou ter problemas. Mas aquela mulher se sentia lisonjeada. Por quê? Porque existe um filtro cultural que precisa ser compreendido. Você entende que às vezes, talvez pensando agora também de queimar roupa, que filtros culturais ou questões de adequação de cultura nos traz, talvez, uma interpretação errada sobre a literalidade de alguns eventos bíblicos hoje? O excesso de alegoria. A questão da hermenêutica alegórica surgiu no segundo até o quarto século, quando os concílios ecumênicos começaram a trazer à tona exatamente esses questionamentos. sobre a interpretação do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Aí surgiram duas escolas. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, no norte do Egito, estava muito envolvida com a filosofia grega. De maneira que a interpretação dos textos bíblicos, eles estavam, de certa forma, tendenciosos, de acordo com a filosofia grega, de Philon, de Platão, de Heráclito. Por exemplo, Heráclito criou um princípio chamado de upunóia. O que é upunóia? É o sentido mais profundo da palavra. Quer dizer, que a literalidade, ela peca porque ela não tem extensão de entendimento daquilo que é mais profundo. Aí coloca a upunóia para ir além do texto literal. E aí é que o excesso disso... E aí, Origenes, Crisóstomos, Agostinho, começou a dizer que estas interpretações alegóricas seriam o que prevalecia. Acabou, portanto, com a visão, por exemplo, do milênio, do quiliasmo, porque os discípulos de Jesus eram quiliastas. Eles acreditavam que Jesus Cristo viria reinar o milênio. E esse milênio é literalmente mil anos, como revelado ali no Apocalipse, capítulo 20, versos 4. Os mil anos, dez séculos. Já a visão alegórica diz que não. Que o milênio já começou a partir de Jesus. É algo alegórico. Que pode ser um milênio já de dois dias. Como você entende a interpretação muda de fato em que será a Bíblia? Esse excesso de interpretação alegórica fere a literalidade. Porque, por exemplo, mesmo quando a Bíblia fala algo que é algo simbólico ou alegórico, quer, no fundo, dizer algo literal. Que é para acontecer entre a humanidade. Mas, André, considerando o que o pastor falou, a teologia bíblica e a teologia sistemática têm um confronto muito grande. E um dos confrontos que ela sempre vive é o confronto da dificuldade que a teologia sistemática promove em tentar harmonizar textos bíblicos, que nem sempre conseguem viver em harmonia. Então, nesse esforço, geralmente se alegoriza, geralmente se deixa de lado contextos históricos, contextos culturais, que seriam as chaves de interpretação pausíveis para essa leitura. Deixa eu dar uma explicação. O que ele citou, o doutor Carson, escreve no livro Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática. E é um conflito muito grande, é real. Sobretudo, eu acho que o viés passa de quem o faz. O que acontece? O pastor citou a questão do quiliasmo. O quiliasmo, na verdade, era uma crença, que eu concordo com ele. Sobretudo, eu não posso dizer que o quiliatismo é bíblico, é pazivelmente bíblico. Eu não posso dizer que o milênio, porque eu estou adotando uma vertente escatológica. Você tem que não vai estudar escatologia? Para milenismo, para milenismo, para milenismo. Mas isso vem de como interpreta... Não, então, não, de como interpreta. Ele está falando da origem de tudo. Eu entendi, mas, necessariamente, não é alegórico. Na Bíblia tem metáfora, tem alegoria, tem pérbole, tem eufemismo. Você vai pegar vários itens da Bíblia e várias questões. Agora, a grande questão é, por exemplo, tema como escatologia, ou tema como dicotomista ou tricotomista. Eu gostei da fala do pastor, por exemplo. Foram influenciados pela filosofia grega? Foram. Claro, por exemplo, você não tem tricotomismo no Antigo Testamento. Você vai ter tricotomismo dentro do Novo Testamento. Mas a grande questão, na visão teológica, se eu sou tricotomista ou dicotomista, não vai levar nem para o céu nem para o inferno. E a mesma coisa é a questão da escatologia. Se o cara crê ou não crê na besta, não vai mudar nada. A grande questão é a seguinte, o que eu creio, aí o debate não é sobre escatologia, nem é o mérito, mas o que eu creio, o grande problema, pastor Ginaldo, o senhor é palestrante de Saária, é que o povo vê os sinais acontecendo no Brasil agora. Só que os sinais da voz de Cristo, ele é mundial, ele é histórico. E a história é cíclica. Os eventos voltam. Agora, só me dá uma partezinha. Pode falar. André, querido, olha só. Quando se falava na questão de querer recorrer à ciência para comprovar a fé, ou então vice-versa, por exemplo, a igreja abriu mão do estudo profético das profecias. 27% do texto bíblico são constituídos de profecias. E muitas dessas profecias já se materializaram na história. Isso é a maior comprovação de que Bíblia é palavra de Deus. Agora, por exemplo... O Messias em si, Jesus foi... São 8 mil profecias no Antigo Testamento, mais de 8 mil, e mais de 5 mil no Novo Testamento, das quais 1.500 profecias, 1.500, fala a respeito da segunda vinda de Cristo, que, aliás, não está no céu. E é uma tolice o crente querer ir para o céu. Aliás, o céu... Eu quero ir para o céu, o que é isso? Nada, isso é tolice. Claro, não, meu Deus. Isso é uma besteira. Mas isso é dentro da sua curtida de entendimento. Deixa na minha de entendimento. Eu quero ir para o céu. Não, o que é que aponta? O Apocalipse, capítulo 5. João chorou, viu o centrado no trono e disse assim... Eu não vou discutir isso que é tão jeito com o senhor. Não, 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 não é isso. Eu vi, e não havia um digno para abrir, quebrar os selos e abrir o livro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas tinha um, Cristo. E onde ele estava? Se o próprio Apocalipse diz que ele não estava no céu. E se os céus são obra da criação de Deus, onde estava Deus antes de criá-los? Deixa eu só explicar a minha fala, só para concluir o pensamento. Eu vou voltar aqui para os eventos bíblicos, hein, gente? Eu copiei você um pouco. Mas eu vou querer chegar um pouco sobre a escatologia no final do programa. A sua pergunta original, eu acabei pontuando também, a sua pergunta original foi a questão se sofreu alguma influência. Bom, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7... Não, eu digo assim, qual é o evento bíblico que a gente pode lembrar, talvez, de cabeça que está na Bíblia, que vocês entendem que tem um significado totalmente diferente por causa da questão cultural de como nós vemos aquilo? Um evento bíblico, eu posso citar, João, capítulo 5, o tanque de Bethesda, quando ali não tem anjo para curar ninguém, quando ali não tem anjo movendo água nenhuma, no Novo Testamento não tem prerrogativa de anjo de cura. Então, é. Então, na verdade, não há essa ideia. Na verdade, o que acontecia é que a água vinha pelos aquedutos, Jerusalém de 700 metros acima do nível do mar, quando a água vinha forte, então a água me ouvia. E os caras estavam numa crença, vendidos numa crença. Se alguém lê, mas ali é uma narrativa, narrativa do cidadão que crê, não era de Jesus. Perfeito, é exatamente isso. Mas na sua fala, é igual a questão do galo, o galo não cantou coisa nenhuma. Na verdade, aquilo ali é um mito, a Igreja Católica desenvolveu a missa do galo pautada naquilo. Na verdade, na nossa língua, aqui brasileira, dorme com a galinha. Quando Pedro foi negar Cristo nesse evento? Isso, que o galo cante. Antes que o galo cante. Isso, não teve galo cantando nenhum, era a questão do horário. A questão do horário do calendário judaico. Antes das três da manhã, tu vai me negar. Então, a grande questão está aí. Agora, quando a tua pergunta original, da influência dos autores, a que eu termino, é o seguinte, Paulo falou, digo eu não, Senhor, digo eu, agora diz o Senhor e não eu. Então, isso não colocou em nenhum demérito a palavra. A palavra teus pineustos, Deus soprou. Quando a gente, pastor Ginaldo e Renato, quando a gente vai isso na linguagem judaica, é muito entendido. Mas tu vai para a Grécia, o cara vai para a cromancia, para o espiritismo, não entende. Então, Deus não anulou a personalidade, André. Deus usou o que o mitinha. Deixei para o rápido break, é isso que estava chamando? Daqui a pouco a gente volta. Era para chamar break? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. E eu vou entrar aqui em alguns eventos bíblicos, finalmente, dentro dele. Mas eu vou entrar, vou falar um pouco sobre, acho que no início, no primeiro programa, para quem não assistiu, a gente falou um pouco sobre a literalidade do Jardim do Éder, Adão e Eva. Acho que os passores entenderam, sim, como na literalidade, o Renato, o meio André. Eu entendo como um... Eu acredito que pode existir uma leitura paralela à outra. Paralela à outra. Não, perfeito. E eu vou querer entender, no entendimento de vocês, de grandes eventos bíblicos, aí a gente vai falar de dilúvio, nós vamos falar, abrir mar, talvez até dos prodígios e milagres, até que ponto vocês entendem isso na literalidade. André, aconteceu mesmo. Não, André, acho que isso foi algo que foi falado, mas não literal, para passar, e é o que eu vou falar do sanção. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o Antenados, volta já, já. Estamos de volta com o Antenados na geral, falando sobre a literalidade, e o debate está pegando fogo aqui. Eu estou falando para vocês aqui que o negócio é bom. O que é literal? O que é verdade na Bíblia? O que, André, é uma alegoria para passar para a gente algum conceito ou algum ensinamento? Deixa eu levantar um arcadino aí de dilúvio. Isso aí, para ter a cabo, fazer negócio, querendo desvendar se é verdade ou se não é verdade. Porque eles entendem que sempre que tem inundação, a arqueologia consegue comprovar até que nível chegou a água e não. E dizem que... Porque a Bíblia é bem explícita quando ela fala que até o mais alto cume do topo de um monte foi coberto por água. E vocês entendem que foi literal? Existiu esse evento? Vou além. Existiu um barco, uma arca, onde animais de espécies entraram e foram salvos. Vocês entendem na literalidade desse evento? Existem inúmeras citações desses fatos. E bem rápido para a gente correr. Fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Você tem na cultura egípcia, na cultura babilônica, você tem... De quê? Do dilúvio? Do dilúvio, do dilúvio. Um ou outro batendo, se confrontando, mas citando a mesma ideologia. Alguma coisa até nos povos... A mesma narrativa. De uma inundação mundial. Isso. Até nos povos sumérios também. Arca de Noé. Um barco e entre os animais. Você entende que... O Adalto Lourenço que você pôs ali, acho que foi ontem. Foi. Passamos o vídeo dele. Ele fala sobre... Ele fala sobre... Água e vinho, que também é interessante, né? O Adalto... Eu não vou entrar nessa... O Adalto é um cientista. Um cara... Fera. Criacionista, fera, um apologeta. Aliás, eu até sugiro que você traga ele aqui um dia, que você vai ver só o nível do Adalto. Ele faz uma narrativa, uma interpretação da questão da Arca de Noé, cientificamente, que ele leva a que todos entendam que foi naturalmente real, a Arca de Noé. A maioria dos animais não precisariam entrar na Arca para sobreviverem. Determinados animais marinhos. E outros animais que, de acordo com o tamanho da Arca, era factível que houvesse, do ponto de vista racional, a construção da Arca naquelas dimensões, para que houvesse aquele propósito de salvar a família de Noé. Então, eu não tenho o que ele tem a nível desse entendimento. De escorrer. De escorrer. Mas é altamente viável isso. Deixa eu ver para o Renato. O Renato, acho que na questão do Éden, ele tinha um entendimento um pouco diferente. Na Arca, você também tem algum entendimento de literalidade? Tem algum paralelismo? A exposição que o pastor colocou foi muito interessante porque existe essa narrativa em outras culturas. Da inundação, não necessariamente. Ou da Arca também tem outras culturas. Não, é interessante que algumas vão narrar um barco. É interessante também o fato de que a maioria delas utilizam três filhos. Então, assim, o fato de estar em outras culturas acaba gerando uma legitimidade maior ao evento. Uma das questões que a gente não consegue definir é se esse dilúvio alcança toda a Terra ou se é parte de um episódio. Então, a gente não tem como definir isso. Agora, novamente, eu reitero, a minha leitura sobre os textos, ela não tenta provar que aquilo aconteceu ou não. Eu trato o texto como legítimo. Sempre vou tratar o texto como legítimo. Só não vou me esforçar em tentar prová-lo porque nós não temos elementos suficientes para isso. Quer ver um dos outros eventos, talvez um dos mais debatidos, que mais tem documentário, querendo desprovar ou comprovar ou tentar entender, é o povo judeu saindo do Egito, passando pelo deserto e abrindo um mar. E ali, segundo estudos, e vocês são muito estudiosos, tem uma estimativa de quantas pessoas que estavam ali, mais ou menos, milhões de pessoas. Dois milhões e meio de pessoas, aproximadamente. Tem pessoas que falam mais ou menos. Dois milhões e meio. Ou seja, não é um espacinho. É abrir, de fato, e depois vir afogar todo um exército que estava perseguindo aquele povo. Muitos dizem que existia... Estava o nível morto. A gente passou por isso no Brasil agora, de seca. Nível... Não tem um nível morto que chama agora? Das baías aqui, que abastecem de águas o Rio de Janeiro e São Paulo. E de pessoas dizendo... Passou pelo joelho. Estava aqui, estava abaixo. A maré estava alta, não sei o quê. Vocês entendem que isso... Claro, por envolver dois milhões e meio de pessoas, tem coisas que envolvem muita gente. Aí não tem como fugir. É literal. Deus abriu o mar vermelho, eles passaram a pé seco. Ou vocês entendem que pode confluir a vontade de Deus com as questões naturais que Ele também controla. e Ele entender que pode, sim, ter, talvez, uma seca, uma baixa maré, e, por meio de Deus, Ele fazer essa coincidência acontecer? O destaque maior do texto é que o pé do povo chegou enxuto do outro lado. Então, se estava a maré baixa, se estava alta, a gente sabe que o negócio abriu e estava seco. Porque, se não, todo mundo ia chegar do outro lado, alguém enxeria todo lameado. Isso é um fato. Agora, eu acho que a construção histórica do texto é muito legal, porque o Egito era animista. e Deus quebrou aquela crença. Quebrou e, no Brasil, estão se sustentando de novo. Que é o animismo, André, você era a crença seguinte, lá na questão egípcia, que os espíritos invisíveis se manifestavam na natureza. Então, o Nilo era Deus. Ok? O panteísmo, ele é presente ali naquela cultura porque vem do hinduísmo. Então, o Nilo era Deus. E, então, vários eventos que Moisés realizou, vieram os bruxos, os marcos, Eu ia falar disso também. Fazendo a mesma coisa. As pragas. Fazendo que nada. Então, quando Deus se revelou a Moisés, Deus se revelou na cultura animista para Moisés. Porque, quando ele subiu no monte, aquilo seria algo muito normal se não falasse. Das 11 religiões mundiais, só tem uma, que Deus é pessoal, que Deus fala com o ser humano. Então, o que ocorre? Deus se relacionou, Deus falou. Moisés ouviu uma voz. Então, o animismo é eu dar valor ao inanimado, eu animar o inanimado, eu dar vida ao inanimado. Então, quando Moisés jogou aquela serpente, o que, no caso, era o cajado, e tocou, e virou cajado de novo, e vê aqueles magos e tal, então, aquilo ali era Deus falando, ó, eu sou Deus sobre o faraó, eu sou Deus sobre essa crença, sobre o Nilo, eu governo essa questão. Então, por isso, todos os eventos foram da natureza. E existe, rapidinho, existem estudos, inclusive, de todos os fenômenos das 10 pragas, todos eles tentando retratar que apenas foi um fato normal, ou então a ação... Um saiu levando ao outro, um ponto natural. Isso aí. O mar ficou vermelho, os peixes morreram, aí um cafunho e outro. Eu só queria concluir, rápido, só concluindo. E também, se também acontecer, pode acontecer dentro de um controle de Deus em tudo. Deus, eu acho que Deus também usa, muitas vezes, nos dias de hoje, questões naturais, a gente falar, foi natural ou foi coincidência, mas está tudo sobre a regência de Deus. Deus usa meios naturais, sim. Ele pode também usar meios naturais de... Porque tem muita gente que fala isso. Ah, porque a água virou sangue, aí estão os gafanhotos... Porque não, fala que a água... Uma coisa levava a outra de maneira natural. Eu falo que era uma peixe das águas vermelhas que foram para a água, a água ficou toda vermelha, aí começou a vir a música, aí depois saíram as rãs. Eu já estudei sobre isso, isso é interessante. Só que é tão interessante, mas é tão interessante quanto. A coisa é muito louca, é muito interessante quanto. Esses fenômenos... Desculpa, pastor. Só uma consideração, pastor. Existe um tipo de comportamento no texto bíblico que ele é repetitivo. Você vê confronto entre divindades, o Deus de Israel e os outros deuses. O confronto, por exemplo, das pragas do Egito, elas são representações dos principais deuses egípcios. Então, cada praga é um confronto entre o Deus e Israel... Deus usava a literalidade e o simbolismo lado a lado. Lado a lado. Paralelamente com o que você falou, não tem jeito. Se você encontrar, por exemplo... Tudo que ele fazia literalmente era para ensinar alguma coisa. O pastor mesmo citou um exemplo... Isso é fantástico. Eu quero mostrar o que ele quer ensinar na abertura do mar. No episódio passado que nós estivemos juntos, o pastor citou a questão de Asclepio, sobre a discussão ali no tanque de Bethesda, o confronto entre os deuses. O Deus que cura lá e Jesus fala, não, você não precisa de água balançando. Vou te curar, acabou. Então, existe um confronto entre deuses. Você vai encontrar, por exemplo, na ceia do Senhor, Jesus falando assim, esse é o meu sangue derramado em favor de vós. Essa mesma expressão você encontra, por exemplo, no culto a Dionísio. Este é o meu sangue derramado em favor de vós. Existe sempre um confronto entre deuses. E essa simbologia, ela é importante para o entendimento do texto. Agora, abrir o mar, mandar a espécie sobre o Egito, isso é pinto. Isso é nada. O que é difícil de engolir é o próprio Deus se fazer um de nós. Tu já pensou? O Criador dos céus e da terra, o transcendente, o atemporal, se esvaziar e se fazer homem, e ser homem como um servo, servo e a morte, e morte de cruz, como diz lá Filipenses, isso é o grande milagre da Bíblia. O restante é pinto. E o mar vermelho? O que significa o mar na Bíblia? Olha isso. Os povos. O povo de Israel, quando estava ali perplexo, diante do mar, e as tropas do Egito vindo para defenestrar o povo, quem é que estava à frente do povo? O mar. Quem é o mar na Bíblia? Os povos. O ensinamento de Deus ali era que o povo de Israel tinha o Salvador, Jesus Cristo. Jesus estava ali no meio do povo, foi ele que abriu o mar. Sabe quem é o mar? As nações. O ato do povo judeu atravessar o mar já mostrava o Novo Testamento atravessando as nações. Porque esse mesmo Jesus, que hoje, através de você, de todos nós aqui, prega para os povos do mundo inteiro, ali no Egito, ele estava ali, diante do mar vermelho. Por isso que, ao abrir o mar, era uma pedagogia divina de que, no futuro, o próprio Deus ia abrir o mar através do próprio Cristo, que era o Evangelho. Você citou um pouco, claro, o próprio Jesus vindo. Deixa eu pegar, então, o evento da vinda dele, do seu nascimento. Onde, na Bíblia, e a gente usa até em feites natalinos, uma manjedoura e tudo, e bota uma estrela bem em cima, onde a Bíblia fala que guiava reis magos e pastores para que eles pudessem chegar ali. Estudiosos, e eu vi também, enfim, documentários sobre isso, entendem que, naquele tempo, as pessoas se guiavam pelas constelações. Era um meio de navegação. Então, muitos defendem que, necessariamente, não era uma estrela, que é a estrela de Davi, em cima ou localizando. Na verdade, é porque eles fizeram o uso da estrela. Ele falou assim, vai para o sudeste. E eles fizeram o uso das constelações para navegar e chegar até aquele local. Entende? Às vezes eu digo assim, até que ponto a cultura de navegação daquele tempo, o GPS dele eram as estrelas. Ou, de fato, Deus colocou uma estrela estrategicamente diferente, maior ou visível para que fosse vista e guiada. Vocês entendem que isso são coisas literais que tinham uma estrela? Ou, como eles fizeram o uso das esteiras, eles tinham, talvez, um direcionamento dado por Deus ou, na sua concepção, eles chegaram? Entende? Vocês entendem que isso foi algo natural, André? Eu não acredito que tinha uma estrela diferenciada ou que, de fato, tinha uma estrela diferenciada. É uma grande questão, né? Entende? Parece que une as duas coisas, é muito próximo, né? Eles usavam as estrelas para se navegar. Até que ponto a gente pode entender, porque hoje a gente entende que tinha uma estrela em cima, grande, maior do que as outras. Hoje nós temos o GPS. Logicamente... Sabe qual é a questão, André? Que Deus se revelou na cultura de um povo e nessa cultura se fez conhecido. Então, quando o Renato falou essa questão que ele abordou da guerra dos deuses e tal, é muito interessante. Por quê? As pessoas perguntam. Isso que você está falando também está dentro da minha resposta. Deus se revelou na cultura de um povo e nessa cultura se fez conhecido. Seja no animismo e nessa questão das constelações ou da astronomia e tal. Por quê? Estou falando isso. Porque é interessante essa questão de Deus se fazer conhecido. O cidadão fala assim, mas Deus mandou matar. Inclusive, Marcion, herése do quarto século, criou o seu cano sagrado e veio e pediu o Antigo Testamento. E criou o Novo Testamento, só que emprestava as cartas de Paulo, os evangelhos, os seus livros históricos. E para ele, até espúrios, né? E tem adotantes. Isso aqui no Rio de Janeiro. Igreja, inclusive, ancorada no cano de Marcion aqui no Rio. Só para você ter uma noção. Então, o que ocorre? Um Deus vingativo e um Deus bondoso. Então, o Deus do Novo Testamento, o cara criou uma dualidade do Deus da Bíblia. Só para você ter uma noção. E isso tem aqui no Rio. Então, vou te dar só uma dica do que eu estou querendo colocar aqui. O seguinte, Deus mandou matar? Mandou. Mas por que Deus mandou matar? Foi a fala dele. Na cultura daqueles povos, quando Davi era lá e vencia, não era Davi que vencia, era o Deus de Davi. Tanto é que eles pegaram Dagon e colocaram de frente para a Arca. Para quê? Para afrontar. Quando trouxeram Golias, para afrontar. Então, quando alguém ia conquistar uma terra e eles venciam, era o Deus dele quem estava vencendo. Então, a mesma coisa é aí. Deus usou, usou o conhecimento que eles tinham. Se fosse hoje, ele ia usar o Facebook, ele ia usar o WhatsApp, ele ia usar o Instagram, ele ia usar essas questões que envolvem GPS, que é a nossa cultura. A gente tem uma interpretação diferente porque a gente não tem entendimento de como era a navegação e era. Então, talvez, nesse sentido, vocês entendam que pode ser alegórico a maneira que nós lemos hoje de uma estrela, uma em cima. É difícil. Eles usaram as estrelas para se navegar. Deus usa os astros para se comunicar com o homem. Deixa para o intervalo e a gente fala um pouco sobre isso. Pode ser, então, que eu já estourei aqui vários minutos e vou falar também um pouco sobre sanção com um queixo de jumento e matou mil homens. Está escrito assim mesmo na Bíblia, que ele achou um cadáver, os restos lá secos e pegou e matou mil homens. Ele matou mil homens mesmo? Vamos para o intervalo daqui a pouco, a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já já. Tua essência, a tua palavra me atrai. Isso é tudo, mas ainda quero mais. Nem ouvir, tu ouvir. Estão de volta, condenados, a literalidade da Bíblia. Todos os fatos e eventos que estão descritos são literais reais como estão ali. A Bíblia fala um e aqui vem a pergunta. Olha que interessante a pergunta de um rapaz que ele fala o seguinte. André, aqui é um telespectador. André, eu não acredito, por exemplo, que Jonas teria sido engolido por uma baleia e nem que Sansão teria matado mil homens com uma queixada, um pedaço de osso de um jumento. O que é verdade ou mentira nesses textos? Pois, entenderia que mil homens pode ser uma alegoria para, por exemplo, muitos homens. Assim, ele falando aqui, assim como usamos a nossa linguagem popular, por exemplo, eu esperei mil anos para chegar aqui ou esperei mil anos, mil horas para minha esposa porque eu esperei muito tempo. Vocês acham que, assim como muitos eventos bíblicos são fictícios, mas a sua história serve de ensinamento, isso também se enquadra? Ou seja, eu entendo que Sansão realmente foi um homem que tinha uma força descomunal e diferente de todos, mas até para mim, que entendo, abra a Bíblia, acho muito difícil deglutir e ingerir que ele, com um pedaço de osso de um jumento, matou mil homens. A Bíblia fala, e você acredita literalmente nisso, que ele matou mil homens? Então, o que acontece? Os fatos, André, tem fatos que não são permenorizados, ou seja, tem fatos que não são detalhados. Por exemplo, Jesus, vou falar de Sansão, você perguntou, Jesus falou do sinal de Jonas. Jesus cita a história de Jonas nos evangelhos, ele cita numa perspectiva de um ensinamento, olha, o sinal de Jonas e tal, para o povo, que o povo de Nínive, a história de Jonas, mas eu não posso descrever que Jonas foi real, eu creio que foi real, e eu também creio que um grande peixe, não necessariamente uma maléria, engoliu um homem chamado Jonas. Eu acredito, eu acredito, eu, no caso, eu sou crente da Bíblia mesmo, creio mesmo, piamente, então acredito piamente. Você acredita que Sansão, então, com um pedaço de... Eu não acredito que foi um pedacinho de oço que matou, ele matou todo mundo, talvez a arma que ele utilizou foi aquele instrumento. Mas tu acha que mil homens? Deixa eu ver o meu entendimento para o senhor de novo. Eu queria que o pastor Renato falasse sobre isso. Não é como de onde veio o fosso, mas que ele matou mil homens, ou isso é uma alegoria do tipo, ele matou muitos homens. A melhor interpretação aqui que eu vi foi do pastor Renato. Pastor Renato, se você nos incomodar, fale sobre isso. Ficou para mim, né? A leitura de... Novamente, eu reitero que a questão, os aspectos culturais são muito importantes na hora de nós lançarmos um olhar sobre o texto. Sansão era um homem tomado pelo Espírito de Deus. Isso não está sendo levantado aqui em questão. O confronto que ele tem com esses homens eram muitos homens. E na cultura judaica, quando você quer, na cultura judaica antiga, isso é herdado, por exemplo, pela Kabbalah, pelo Zoar, e por toda a riqueza de simbolismo judaico, você encontra isso no Apocalipse, pastor, especialista nisso, sabe muito bem, pastor Ginaldo. Quando você encontra o número mil na Bíblia, ele geralmente refere-se a algo incontável. Então, você não tem ali uma pessoa registrando os atos. Vamos contar aí, 997, contou certo, porque mil, ninguém fez isso. Na verdade, o que nós temos em percepção aqui é que ele matou tanta gente, como Davi matou 10 milhares, se Saúl matava mil, outro 10 mil, é a ideia de que eles matavam muito, ou que aquele homem destruiu muito. Então, é como se você, quando você fala, já te falei mil vezes isso. muito bom, pastor. Agora, eu queria só fazer um complemento, dizer o seguinte, é 10 vezes 10 vezes 10, que é o número pleno, que é exatamente esse, porque o povo de Israel ainda era um povo pequeno em números, e os inimigos de Israel eram sempre volumosos. A questão dos mil e um, Deus cria ali um princípio espiritual. Criou o princípio espiritual com sanção, criou um princípio espiritual com Gideão, criou um princípio espiritual com Josué, e com Josué diz assim, olha, um de vós valerá, espantará mil dos cananitas. Um, na época de Josué, quando vocês atravessarem o Jordão, botarão para correr mil. Um de vós, um dos soldados de Israel, valerá mil. Isso, querido André, se transformou num princípio em função da discrepância numérica entre o povo de Israel e todas as nações antagônicas. Agora mesmo, no ano 2000 e 2005, um jovem chamado Gilad Shalit foi capturado pelos de Gaza, pelos soldados, pelos sequestradores de Gaza. Ficaram ali, ele ficou ali cinco anos, esperando que Israel pudesse trocar os terroristas presos em Israel por aquele soldado. e houve uma troca em 2011. Mil árabes, mil e trinta e dois árabes por Gilad Shalit. Por quê? Para cumprir o princípio bíblico, que um varão de Israel vai valer por mil das nações, exatamente para equiparar a diferença entre a população judaica e a população gentílica do mundo inteiro. Se você olhar na guerra de independência de 1948, de maneira nenhuma, a Israel poderia vencer aquelas seis nações antagônicas. O Egito, a Arábia Saudita, o Iêmen, o Líbano, a Síria, contra Israel. Israel sozinho conseguiu vencer as seis nações. A mesma coisa aconteceu na guerra dos seis dias, na guerra do Yom Kippur, na guerra da independência e vai acontecer na guerra de Gog e Magog, que já está pronta, e vai acontecer na guerra do Armagedon. Essa diferença entre o volume de exércitos antagônicos a Israel será contraposto a este princípio espiritual que Deus estabeleceu no Nazireu, chamado Sansão, em Gideão, em Shilad-Xalit, e em todo momento, em Davi, que ele tinha o Espírito de Deus para combater, por exemplo, da Golias, era como se fosse mil homens comparado a Davi. Então, existe um princípio espiritual que rege esse fato, esse fenômeno literal. Essa questão simbólica, André, ela traz para nós a interpretação do texto. Então, por exemplo, na explicação que ele estava dando, interessante, legal, o que é que ocorre? Não invalidou o texto, não invalidou a história. Claro, claro. Não quer dizer, necessariamente, um número expressivo. Foi citada aqui a Kabbalah, nós também tínhamos a gematria no ano 90. Porque, quando a gente pega a literatura apocalíptica, a gente tem um viés de interpretação. E uma coisa linda que eu acho é que, em Daniel, capítulo 12, verso 8, 7, 8, Daniel fala assim, Senhor, eu vi, mas eu não entendi. E o senhor fala assim, Daniel, vai, porque essas palavras estão seladas e serradas para o tempo do fim. Ou seja, uma literatura apocalíptica, de fato, ela tinha que estar selada para que não houvesse deturpações. Sobretudo, quando Deus falou isso para Daniel, é porque nem tudo de Deus, e se é factual, nós vamos explicar. E nem Deus tem obrigação explicar tudo. Agora, a questão simbólica é muito legal. Agora, há de se ter cuidado. Há de se ter cuidado. Porque os testemunhos de Jeová, exemplo, eles pegaram e defendem os 144 mil, os selados. E aí, quando chega a ceia todo ano, é uma confusão, porque os 144 mil vão fazer a conta, e é quem sente. Você sentiu, sentiu. Então, mas como é que pode? Está errando a conta. Então, necessariamente, os símbolos são interessantes, mas tem que ter muito cuidado na interpretação. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser consideradas, que o fato de você não comprovar historicamente ou arqueologicamente um texto não invalida a verdade do texto. E nem sempre essa verdade é histórica. Nem sempre essa verdade é jornalística, mas essa verdade pode ser espiritual, moral ou ética. Se você for considerar, por exemplo, Jonas, a possibilidade de Jonas ser literal é muito baixa. Principalmente porque em Nínive não tem praia, havia um mito que perdurou pela história do Leviatã, que simboliza nada mais do que a morte que será servida aos justos no dia final. E tem gente destacando o Leviatã. Isso, mas o que eu considero é o seguinte, o livro de Jonas é um livro que fala sobre xenofobia. Ele fala sobre um conservadorismo profético de Israel que valorizava mais o povo de Israel do que as nações. E você vê isso no Profeta Jonas, tanto que Jonas não é um livro de literatura profética. Ele conta a história de um profeta, mas ele em si não é uma literatura profética, apesar de Jesus fazer uma leitura profética sobre ele. Exatamente. Ele faz essa leitura. Mas considero o seguinte, existe uma lição no texto que é muito mais importante do que tentar provar se uma baleia consegue engolir um homem. Ah, que a cachalote consegue porque a garganta dela é possível. É um esforço sobre-humano para tentar provar algo que, na verdade, o valor do texto está em será que eu sou resistente aos que estão de fora? Será que eu sou resistente àqueles que carecem da palavra? Será que eu não estou preso dentro do meu universo religioso e rejeito aquele que me odeia? Dá a impressão que Jonas veio à existência como literatura ou como fato real só por causa de Jesus falar aos judeus a respeito do sinal de Jonas. E em Reis ele é citado também. Mas entrando em defesa de Jonas um pouquinho, os camaradas pegavam as mulheres grávidas, abriam a barriga, botavam feto e costuravam. Matavam os homens colocando vergalhão de três oitavos. Então, de fato, nesse aspecto humano, Jonas também não era um cara tão ruim. Eu concordo com você nessa ideia de xenofobia. Sobretudo, o Jonas estava meio... Porque depois deu isso para ele com a natureza. Com a da moreira. Mas o que é importante em Jonas é o que Jesus falou para os judeus contemporâneos a ele. Não vos mostrarei sinais a não ser o sinal de Jonas. E os judeus ficaram com aquilo. Por quê? Porque não criam nele. E ele estava dizendo que o sinal de Jonas não era ter sido engolido, mas era o terceiro dia. Porque no terceiro dia ele foi cuspido. É isso aí. E assim como também Jesus entraria na terra três dias. E no terceiro dia ele ia ser... Quer dizer, é a base da nova aliança que é a ressurreição do judeu ilustre chamado Jesus. Aliás, tem um judeu morando na casa do pai. Yeshua Hamashir. E vai voltar como judeu em Jerusalém. E eu queria dar um exemplo rápido, André. André, só para... Rápido, dois segundos. Dá tempo de falar? Não, a minha vontade é pegar em casa um caderno e começar a notar essa aula. Esse programa está uma verdade... É um segundo. É uma aula. André, um segundo. João Capitulano... De graça para você. Ressurreição de Lázaro. Por que Jesus veio no quarto dia? Porque existe uma mitologia, um mito, de que a alma do morto rondava o sepulcro três dias. Ele vem no quarto, porque ele não é da glória para nenhum mito babilônico, judaico, seja lá o que for. Ele vem no quarto dia e ressuscita lá. Isso é tremendo. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar sobre mais um evento. Até para a gente, mais uma vez, bater em cima dessa questão de literalidade, simbolismo, mas, às vezes, também não se atertando a isso, mas o que isso nos ensina. E se der tempo ainda, acho que já vai para o último bloco, não? Apocalipse. Porque a gente está falando de... Vamos falar da literalidade das coisas que aconteceram e das coisas que iam de acontecer. Até que ponto aquilo que a gente entende como a revelação que Deus deu e está descrito na Apocalipse vai acontecer daquela maneira. Aquelas batalhas acontecerão com aqueles personagens ou aquilo é uma alegoria espiritual para a gente entender de alguma maneira e, enfim, e ter como verdade para a nossa vida. Vamos para um rápido break? que daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. O último bloco do Antenados na geral estamos falando da literalidade dos eventos bíblicos. Eu vou pegar agora mais um. Esse aqui deve ser mistério mesmo. Eu acho que não foi no primeiro programa o pastor de nota falou da literal... Como foi? as quatro vertentes? Fala no microfone. O aparente do aparente, o simbólico do aparente, o aparente do simbólico e o simbólico do simbólico. E o oculto do oculto. Meu Deus! Vocês lembram? E, enfim, quem lê Daniel, acho que Daniel 5, fala um pouco sobre uma mão misteriosa que aparece durante um banquete com o rei e escreve lá. Uma pessoa mandou pra mim, André, é tipo familiar, até querendo zoar um pouquinho, é tipo familiar, era uma mão ou foi uma pessoa que escreveu? Entende? As pessoas, às vezes, até que querem desprovar a Bíblia, se prendem. Ele estava doidão, estava bem a morrer. É, se prendem. Nessa questão, André, como assim uma mão fora do corpo, fora do braço, foi lá e escreveu? Ou chegaram lá? Estava escrito? E talvez quem botou isso no texto entendeu que como se fosse a mão de Deus, então foi uma mão misteriosa, mas não tinha mão, foi o invisível e apareceu. Como é que vocês interpretam? Ou talvez possam dar uma dica pras pessoas que têm dificuldade em entender como, às vezes, essas coisas são colocadas na Bíblia. Porque a Bíblia fala que uma mão misteriosa aparece e escreve diante de todo mundo ali. Foi uma mão? Foi uma mão misteriosa fora do braço? Como é que é isso? Não, eu queria falar só da tipologia antes do pastor de novo falar. a gente não falou e citou que era a tipologia bíblica. A tipologia bíblica é um ramo da teologia onde você vai pegar vários tipos de símbolos na Bíblia e vai ver o anuance profético, o anuance histórico, o anuance até mesmo contextual e da sua mensagem. Então, tem fatos que foram citados aqui. A gente falou lá para o pastor ele falar da mão do Daniel lá, do Nabucodonosor, né? Ele ficou... Na verdade, estava a Bíblia, inclusive. Acabou que ele fale sobre isso. Mas, rapidinho, o que ocorre é o seguinte. Nós citamos aqui muito Moisés. Então, toda a tipologia está ali. O Moisés, o libertador, Jesus, faraó, Satanás, Egito, o pecado, o mundo, é uma coisa... Canaã, o céu. Então, essa ideia, André, de literalismo e da mensagem, elas não se separam. Não há disparidade. Ok? Elas se harmonizam. Agora, a grande questão é foi literal ou não foi? E aí, a gente vai para o viés interpretativo e é o que está acontecendo aqui. Literal foi a mensagem. Porque muita gente se prende nisso. Literal foi a mensagem. Porque a mensagem, ela é tão forte que até hoje vigora. E o irmão que está em dúvida se foi mão ou se não foi mão, esqueça a mão. Vá para a mensagem. Olha, aquele foi medido e achado em falta. Isso significa dizer que Deus mede o homem, todos os homens, em todos os tempos, durante todo o tempo, até o tempo do fim. Nós estamos ali diante daquela mão que está escrevendo na parede ao alcance dos nossos olhos. Todos nós estamos sendo medidos. E ai de nós, se formos encontrados no último momento, em falta. Então, além da mão, o importante é a mensagem. Agora, Deus é metafísico. Ele é metaquímico. Ele é... Pode ir, sim, mamão. Como não pode ir? Agora, dois segundos. Porque como é que o camarada ia ver alguma coisa de escrever na parede se não fosse uma mão? Aí entra a questão civilizatória, a questão cultural. Estava escrito. Mas a linguagem divino-humana que ele citou... Só um minutinho, pastor. É igual, por exemplo, o batismo de Jesus, lá, João Batista. E o texto diz que veio uma, como uma, em forma de pomba. Não era uma pomba. As pessoas pensam que ali era uma pombinha que veio e pousou sobre Jesus. Não era. Era o Espírito de Deus cumprindo a profecia de Isaías que estava ungindo Jesus em forma de... Uma forma corpórea. Quer dizer, olha, é uma áurea, é uma pomba. Pronto, aí largou lá a pomba. Eu só queria agregar o seguinte. Ele falou, do filósofo que fala da linguagem divina-humana, você tem na Bíblia, por exemplo, a questão da... Deus tem mão da antropopatia? Por exemplo, Deus se arrependeu da antropopatia, do antropomorfismo, que eu confundi agora, e da antropopatia? Então, Deus se arrependeu? Deus não se arrepende. Gênesis 6, 6. São perguntas que surgem. Pô, mas Deus se arrependeu. A mão do Senhor, que é o antropomorfismo, o antropos, homem, forma, Deus. Deus descansou. É isso aí. Deus descansou. Deus não descansa. Então, são questões linguísticas, são questões que a gente tem que entender. A gente falou muito dos eventos que a Bíblia já citou que aconteceram. Agora, a Bíblia também tem questões que vão acontecer, principalmente quando a gente fala da escatologia no Apocalipse, no fim dos tempos. Você, como estudioso, e a pergunta vai ser dirigida quase que totalmente ao Senhor, do que aquilo, de fato, vai acontecer? Já está acontecendo. Ou já está acontecendo. O que vai acontecer? dos personagens envolvidos. Isso é uma questão do espírito? Não. É aquilo mesmo. Um personagem em cima daquele cavalo são pessoas. O que vai acontecer já foi revelado no Êxodo. Lá no Êxodo, capítulo 20, versos 8, olha o que Deus disse. Lembra-te do dia de sábado. O dia de sábado é o sétimo dia da semana. Aí, no versículo 21, no versículo 9, Êxodo 20, versículo 9, diz assim, Deus está dizendo ao homem que o homem vai trabalhar seis dias. Farás toda a tua obra. O homem fará a obra natural dele durante seis dias. Mas o sétimo é dia do Senhor. Deus vai santificar. Então, se nós pegarmos a cronologia bíblica de Adão aos nossos dias, já se passaram seis mil anos. E for lá para 2 Pedro, do capítulo 3, verso 18, um dia para Deus é cada mil anos. Então, Deus deu tempo à humanidade para fazer toda a sua obra. Deus estabeleceu para o homem trabalhar durante seis milênios e já chegou ao fim. Nós já completamos praticamente esse tempo e nós somos a geração de transição do sexto milênio para o sétimo milênio. E no sétimo milênio acontecerá a apoteose escatológica. Acontecerá o gran finale do escatom. Acontecerá o revelation de Jesus Cristo, porque o Apocalipse não é de João, é de Jesus, que diz que tudo vai acontecer ali como um período de transição dos seis dias do homem, cuja obra é matar, roubar e destruir, para o dia de Deus, quando Jesus virá governar o milênio na Terra. Então, a guerra do Armagedon, a guerra de Gog e Magog, a tecnologia para controlar o que se compra e o que se vende, o modelo mundial único de governo que já está pronto, o ecumenismo globalizado proporcionado hoje pelo Papa atual, juntando todas as religiões, a Europa se movimentando, a Inglaterra saindo da União Europeia, a Turquia já balançando para que a Rússia tome Istambul, o Estreito de Bósforo, para que, através das suas máquinas e navios de guerra, possa chegar à Síria, onde já existe uma cumplicidade com Bachar Al-Assad, para invadir Israel na guerra de Gog e Magog, uma vez que a aliança com a Pérsia, que é o Irã, já está sedimentada. uma guerra militar. Então, a guerra militar, física, e tudo já está pronto. Jerusalém já está sendo questionada pelas 130 nações do mundo inteiro, inclusive o Brasil está nessa pindaíba porque está se voltando contra o povo de Israel, porque isso é um princípio espiritual. Quem amaldiçoar Israel, no fundo, no fundo, terá também dificuldades de relacionamento com Deus. Então, tudo isso não acontece num apagar de luzes, de uma hora para outra. Isso tem que ter um cenário histórico para acontecer. e isso realmente está acontecendo. Se nós analisarmos, por exemplo, os sete computadores gigantescos do mundo, já está pronto para reunir todas as informações de tudo e de todos no planeta Terra. Porque você entende que é alegórico, puramente alegórico. Não tem nada alegórico. Mesmo a visão alegórica, por exemplo, dos seis cavaleiros, o que é? O branco, o anticristo, o preto, o vermelho, a guerra. Não é alegórico, é simbológico. É simbológico. Obrigado, é simbológico. Simboliza o preto, a fome e a morte. Por exemplo, a questão das pestes, das pestes, da confrontação do corpo. Por exemplo, lá em Isaías 24, que é o apocalipse de Isaías, diz que o Senhor Jesus vai destruir as hostes celestes. Sabe que hostes são essas? Hostes celestes são os equipamentos tecnológicos que já estão em órbita do planeta para o advento das duas próximas guerras mundiais. a leitura do apocalipse, alguém me perguntou, pastor, quando é que o apocalipse vai começar a acontecer? Assim que ele começou a ser escrito. Exatamente. Enquanto ele estava sendo escrito, ele já estava ocorrendo. Já estava em ocorrer. Ali, o que é a vivência dele, né? Então, existe um... O apocalipse, ele sobrevive entre outros motivos, claro, o propósito divino, mas entre outros motivos porque alguém fez uma releitura dele. Ele sofre releituras. E toda a releitura do apocalipse, de qualquer literatura apocalíptica, ela é norteada por três princípios. Oprimido, opressor e libertador. É aí que está o problema. A gente lê o texto sempre para as nossas vidas. Isso não é errado, mas existe um cumprimento na tua vida, mas existe um cumprimento global. E esse cumprimento global, plenitude, é exatamente o que o pastor apresentou. Obrigado, pastor, pela presença. Anotou? Presente? Porque isso aqui foi uma aula, dois programas sensacionais. Você nem vai falar. Falamos sobre a literalidade dos eventos bíblicos. Eu aprendi muito e eu fui muito edificado. Pastor, obrigado por estar no episódio 1, episódio 2. E vocês estiveram aqui com a gente e ensinaram. Obrigado pela audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Eu sei que o meu Deus sempre faz o melhor por mim Pois me ama e é capaz E é capaz